Oi pessoal, tudo bem gente? Hoje eu vim falar para vocês sobre escova de cabelo, escova elétrica de cabelo Uma escova que eu uso há bastante tempo, já mostrei para vocês aqui E hoje eu vim falar sobre os benefícios e também, infelizmente, também tem um lado ruim aí dessa escova Mas eu acredito porque eu tenho bastante cabelo, meu cabelo bem pesado, então elas acabam estragando muito rápido Eu vou mostrar para vocês algumas escovas, e olha que eu já joguei várias fora Eu vou mostrar para vocês algumas marcas e algumas modelos de escova Algumas marcas não, as três são da mesma marca, mas eu já usei da Monde, eu também gostei Mas eu vou mostrar para vocês aqui as escovas que já pereceram Gente, aqui está com cabelo porque eu vou jogar fora mesmo, então eu não tirei o cabelo Então relevem, essas escovas todas são para descarte, ela está funcionando perfeitamente Mas aqui a escova, ela está toda, não sei se vocês estão vendo, toda deitada, toda estragada E aí não dá mais para escovar o cabelo, ela funciona perfeitamente, mas a gente não tem como usar Porque a cabeça dela aqui, a escova já está toda deitada, olha só, os dentinhos dela já estão As cerdas já estão todas deitadas e não tem como usar E a gente tem aí para vender na Shopee, no Mercado Livre, várias cabeças, né? Que você pode trocar Só que o preço, gente, é praticamente quase o preço da escova Então compensa você trocar a escova Essa escova, ela tem barateado muito No Mercado Livre, na Shopee, eu comprei essa que eu vou mostrar para vocês É original da Britânia também E eu paguei cento, acho que vinte e dois reais E uma cabeça, se eu comprar essa parte de cima aqui para trocar E eu vou pagar noventa e nove, cem reais, oitenta reais Então compensa, né? E essas escovas, elas são maravilhosas Mas vai chegando um tempo, aqui pelo menos para mim Se eu uso ela, assim, uns dez minutos e desligo Depois eu tenho que esperar ela esfriar para ligar de novo Para ela funcionar Mas eu uso ela diretão, sem desligar Então para mim não tem esse problema Mas se eu trocar só a cabeça, eu vou continuar com esse problema aqui Porque com o tempo ela vai ficando com esse defeito E aí eu prefiro comprar nova Então, ó, essa daqui para descarte E essa outra também, da Britânia O mesmo modelo daquela ali que eu vou mostrar para vocês Essa é de 1300 watts Também vai para descarte Olha, aqui, ó, já não tem nem mais cerdas Olha, tá vendo? Então não tem como eu continuar utilizando Para trocar a cabeça não adianta E os benefícios dessa escova são, assim, maravilhosos Eu deixei um videozinho aqui, agora de manhã Eu só dando um trato no meu cabelo Porque o meu cabelo, ele tem muitos cabelinhos aqui Que vão nascendo Que acaba ficando aqueles cabelos todos arrepiadinhos E de manhã, quando a gente levanta, assim, da cama Parece que a gente tomou um choque, né? Então eu já faço Faz dois dias que eu lavei o cabelo Mas todos os dias eu dou uma retocadinha com essa escova Principalmente quando eu saio Vou fazer uma caminhada O cabelo soa um pouquinho Então eu já faço Depois que eu chego, tomo banho e faço isso No cabelo E o cabelo fica liso de novo É super prática, super fácil de usar Ela não é rotatória Eu não gosto daquela rotatória Porque por causa do meu cabelo ser longo E muito cabelo Então eu não me acerto com aquela rotatória Aquela que roda, né? Essa daqui não roda Ela só liga, né? Ela acende uma luzinha aqui dentro Eu vou mostrar pra vocês no vídeo agora Eu utilizando ela de manhãzinha Pra vocês verem como é Ela é super, assim, prática Fácil de usar E eu não fico sem, gente Não fico sem Vou mostrar o vídeo pra vocês Então, o que eu gosto muito de fazer É praticidade Nela já tem um secador ali E você já tá usando a escova Então, eu com o secador em uma mão E a escova em outra Eu sempre me confundo toda Eu sou cabeleireira Mas meu cabelo Sempre tive dificuldade pra estar escovando E essa escova é a minha salvação Gente, olha só Esses fiozinhos arrepiados Que eu falei pra vocês Ela deixa tudo certinho Tudo no lugar E é perfeito E acaba que Me adianta bastante Pra arrumar o cabelo de manhã Pra deixar o cabelo Mais bonitinho E sem aquele frizz horroroso Gosto muito dessa escova Gente, mesmo tendo que jogar fora Todo ano uma escova Amo demais Então, vocês viram como é fácil Como é rápido Como é tranquilo Usar essa escova Pra mim Ela dura mais ou menos Um ano Não passa de um ano Gente Um ano ela já tá toda Já precisando trocar Então, todo ano Eu troco Compro outra Essa daqui eu comprei Faz mais ou menos um mês E essa é o mesmo modelo Dessa daqui Olha A mesma De 1300 watts Só muda a cor Né Ela acende a luzinha aqui Como vocês viram lá no vídeo Ela acende uma luzinha aqui dentro E ela é muito boa Fácil de segurar Não esquenta tanto Ela esquenta mais essa parte aqui Mas como a gente segura aqui Então ela não esquenta tanto Ela tem três volumes Três, né Três É Ela Aqui ela vai Espera Deixa eu mostrar pra vocês Tem um Dois Três Mas eu já coloco no três De imediato Pra potência ser mais alta Porque a média e a baixa É muito Muito fraquinho Sabe Na potência alta É ótima O que que eu faço Quando eu vou secar o meu cabelo Com essa escova Eu não Lavo o meu cabelo E tô com o cabelo ali Molhado Pingando E vou secar Não Eu deixo o meu cabelo quase seco Quando ele tá assim Porque ele tá Assim Só úmido Quando eu sinto que ele está Assim só úmido Eu vou lá Pego o creme Pra pentear Um creme bom Passo nas pontas Aqui pra não queimar E aí Eu divido o cabelo E começo A escova Então Eu escovo aí Uns 10, 15 minutos Já escovo o meu cabelo E o meu cabelo É bastante Volumoso E ondulado Gente Ele não é liso Ele é ondulado E aí Eu vou Escovo Mais ou menos uns 15 minutinhos Eu escovo O cabelo com essa escova E É muito mais fácil Do que você escovar Com ele molhado Com ele molhado Demora pra você secar E você acaba desanimando Desanimando Da escova Mas assim Deixando ele quase seco Depois dá pra você Fazer uma escova Muito bacana Quando eu escovo ele todinho Quando eu lavo Escovo Eu gosto de fazer o coque Prender aqui Porque depois Quando eu solto Ele fica meio assim Sabe Não tão liso Eu não gosto dele Tão liso também E essa escova Ela é maravilhosa Gente Essa é a Britânia Soft É o modelo dela Soft Você vai encontrar Essa escova É de 1200 watts Eu acho que tem De 1100 também Mas se você conseguir Comprar de 1300 Todas que eu compro É de 1300 watts Ou seja Dá pra vocês verem Aqui olha Ai não tá dando Pra focar Mas é 1300 watts Ela é bem mais potente E seca mais rápido Então eu gosto De 1300 watts Já comprei da Mondi Eu gostei bastante Também Eu não me lembro Se eu fiz resenha Aqui do canal Da Mondi Ou mais dessa daqui Eu já fiz E é muito boa Gente Vale muito a pena Vale muito a pena O investimento E alguns salões Pra fazer uma escova No cabelo O pessoal cobra aí Os mais baratinhos De 50 reais Uma escova Então duas idas Ao salão Você compra Uma escova dessa E dura Pra mim Que tem o cabelo Bem volumoso E enrolado E que dá um pouco Mais de trabalho De puxar Então acaba estragando As cegas Mais rápido Dura um ano Então compensa muito Você faz Uma escova Muito boa Com essa escova Aqui Se você pegar o jeito Você não perde Assim a escova Não fica Diferente de escova De salão Não E o cabelo Fica bem lustrado Bem bom mesmo Eu gosto bastante Dessa escova Gente Bem prática Bem fácil de uso E é isso gente Essa é a minha dica De hoje Falando pra vocês As minhas escovas Porque Eu jogo fora As minhas escovas Velhas Que funcionam ainda E não troco O cabeçote Aqui Não troco A cabeça dela Porque não compensa Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Das dicas Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau